Eu de vez em quando tento imaginar Como seria a minha vida Se eu ainda não tivesse me encontrado Com Jesus, meu salvador Com certeza eu estaria por aí Com a minha vida tão ferida Pelo mundo a vagar sem direção Sem esperança e sem amor O que Jesus Cristo fez em meu viver Foi um milagre realmente O pecado e todo o mal me fez morrer E renascer pra salvação Ele mesmo me escolheu e me chamou Minha vida transformou completamente Me quebrou e me refez pra que eu soubesse Que eu estou em Suas mãos No momento em que a mim se revelou Sua verdade renovou a minha mente E pra que eu pudesse ter o Seu amor Me deu um novo coração O amor que hoje eu sinto por Jesus Me faz querer andar na Sua luz Transporta no meu peito e é tão grande Que parece não ter fim Mas ao pensar na minha redenção O sangue lá na cruz eu vejo então Que o meu amor é nada comparado Ao Seu amor por mim Conhecer a Sua graça é o Seu poder Mudou a minha estrutura Não dá nem pra comparar o que eu fui Com a pessoa que hoje eu sou Eu agora finalmente me encontrei Por isso terminou minha procura Sei que o Espírito de Deus habita em mim E que eu sou mais que vencedor No lugar do velho homem pecador Hoje vive uma nova criatura Com a certeza e a coragem de dizer Que só Jesus é o Senhor O amor que hoje eu sinto por Jesus Me faz querer andar na Sua luz Transporta no meu peito Transporta no meu peito e é tão grande Que parece não ter fim Mas ao pensar na minha redenção No sangue lá na cruz eu vejo então E o meu amor é nada comparado Ao Seu amor por mim O amor que hoje eu sinto por Jesus Me faz querer andar na Sua luz Transporta no meu peito e é tão grande Que parece não ter fim Mas ao pensar na minha redenção No sangue lá na cruz eu vejo então Que o meu amor é nada comparado Ao Seu amor por mim O amor que hoje eu sinto por Jesus Me faz querer andar na Sua luz Me faz querer andar na Sua luz Transporta no meu peito e é tão grande Que parece não ter fim Mas ao pensar na minha redenção O amor que hoje eu sinto por Jesus Eu sinto por Jesus Eu sinto por Jesus O amor que hoje eu sinto por Jesus Eu sinto por Jesus